Essa bola é boa aí, segura, vem ó Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? A cachaça vai me deixar na ressarca E trembando, com meia e não Mas sem minha cachaça eu não fico não Ganha, ganha! Rick e Rangel Chega junto, chega junto, chega junto Eu sexta-feira vou beber minha gelada Semana inteira eu tô na lida Sextou com força, é meio-dia Destramelei uma latinha Eita, cachaça boa É só descer que não esfira Já me disseram que ela faz um mal danado Separar o homem casado Causa grande confusão Por isso mesmo que eu adoro ser solteiro E bucando o ano inteiro Mas sem minha cachaça eu não fico não Ai, cachaça vai me deixar na ressarca Eita, cachaça boa Eita, cachaça boa Eu não fico não Em nome de Soares Produções Quem é, quem é? Rick e Rangel Eu sexta-feira vou beber minha gelada Semana inteira Semana inteira eu tô na lida Sextou com força, é meio-dia Destramelei uma latinha Eita, cachaça boa Eita, cachaça boa É só descer que não esfira A cachaça vai me deixar na ressarca Eita, em bar Tô nem aí não Mas sem minha cachaça eu não fico não A cachaça vai me deixar na ressaca E trembar, tô nem aí não Mas sem minha cachaça eu não fico não Quem gostou, salta o grito aí!